Boa tarde galera, 14 horas e 46 minutos, quando eu vi Ayrton Senna, estado de São Paulo, sentido São Paulo, vamos pegar aqui o começo do trecho novo do Rodanel, pra vocês que não conhecem ainda aí ó, ele desvia tudinho em São Paulo, você sai lá na Refes, sai na Refes, pega a Imigrante, a Enxieta, o que você quiser, esse aqui é o trecho novo, sai daquele posto ali, o último posto ali, que acho que é KM50, deixa eu ver ali, que eu digo pra vocês que caíram aqui, acho que é 35, KM35, 36, você faz esse contorninho aqui ó, KM36 aqui, quem vem do Rio pra São Paulo, um pouquinho antes do KM36, você já cai aqui ó, ele vai te dar acesso lá pra Castelo Branco, pra Ianguera, pra Bandeirantes, pra Imigrantes, pra Reges, o que você quiser, eu já fiz uma filmagem aí noturna, vindo de lá pra cá né, e agora tô fazendo daqui pra lá, ainda tá em obra, tô fazendo muitas coisas aqui ainda, mas, já tem acesso já, ele faz isso aqui o caminhão, ele tem um pessoal lá banco aí rapaz, que essas placas da pista que são aérea, ela fica pulando, essas curvinhas aqui, a gente tem que tomar cuidado nesses contornos, o pessoal entra abusando aí ó, tomba carga facinho, facinho, essas curvas de retorno, de contorno aí, eu vejo muito caminhão tombado nessas curvinhas, nessas coisas aí, de bobeira, porque é um lugar que você não tem velocidade, é coisa de 40 km, 50 km, os caras vivem tombando nesses contornos, nesses retornos aí, de pista aí, de bobeira, entra embalado, a carga puxa, a força centrífona puxa pra fora, o cara derruba mesmo, é complicado viu, tem que prestar atenção, vocês reparam o balanço do caminhão pai, daquilo e aéreo, por cima né, ele vai começar a fazer isso no caminhão, porque não tem mais saída não, ele pegou aqui pra bau, você vai longe, não tem saída pra citar nada, era bom tivesse uma saída ali pra poar, pra suzando, mas não tem não, você vai embora, já tem uns pingos de chuva aqui né, tomaram chuva bastante aí, pra abastecer as reservas aí de São Paulo, tem uma areal aqui embaixo, não sei se estão conseguindo ver aí, meio profundo esse areal, a maquininha fica desse tamanhinho lá embaixo, bacana, olha, esse negócio tava aí, parece uma marquete assim pequenininha, olha, agora 114 km, até a régeis lá, se não me engano, tá 85, 86 km, tá faltando muita coisa aqui ainda, nacionalização, é, tem várias coisas ainda pra ser feito aí, mas, é uma mão na roda, é bem mais longe, é evidente, não tem nem que ver, é bem mais longe, se você passar pela marginal que ia ter ali, é bem mais longe, só que é um detalhe né, você não pega trânsito né, você vai embora né, e ali na marginal você tá sujeito a, em qualquer momento você fica travado ali, então é muito, tava ouvindo rádio, tem a rádio aqui em São Paulo, a Sul América Trânsito, que ela dá todas as informações de trânsito, então, aí você ouve ali e faz, olha só. Rádio Sul América Trânsito, 92,1. Na rádio Sul América Trânsito, voz do ouvinte. No voz do ouvinte de hoje, você vai acompanhar o relato dos ouvintes do ouvinte. Tem essa rádio aí, galera, essa rádio aí, olha só como balança o caminhão, que eu ia deixar aqui um pouco pra vocês verem como eu vou ficar pulando, olha só, eu não sei se isso aí é normal isso aí cara, mas é, ó, metrozão lá, acompanhando o metrô. E essa balança aí, né, sei lá, vai meio estranho. Não era pra fazer isso não, né? Eu acho que não, né? Não sou engenheiro de rodopio, mas é bem estranho isso. Tá nubladão lá, ó. Daqui, daqui a pouquinho, pra frente aqui, ó, com a M118 aqui já, ó. Daqui a pouco você não tem mais se dar o telefoninho não, fica totalmente neutro. Também isso é muito perigoso, essas áreas que você não tem contato com nada aí, ó. Acontece alguma coisa e você fica na mão. Tem as viaturas que circulam ainda, né, na concessionária aí, mas você não tem contato não. Aí vocês podem ver a parte aérea aqui, ó. Que é toda invasão esses terrenos aí, ó. Vão se formando essas vilas, esses troços aí. O cara vai cumprir a carga ali que vai pegar chum. É que seria interessante esse lado aqui, se tivéssemos saindo aqui, ó. Tem muito trânsito, só ficar circulando pro barco aí mesmo. Tem como acessar o rodoneio aqui, não. Vai pra Poá, vai pra Suzano. Tá um vento forte, não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí. É tudo aérea, porque isso aí é um brejão, viu, pessoal. Isso é tudo brejo aí. Então daí por isso que a pista foi feita por cima, né. Pra lá da frente tem um túnel bem grande também. Fica pulando o tempo todo, assim, ó. Daqui a pouco para. Que a hora que passar essa parte aérea aqui ele para, né. Vai estabilizar. Estão ainda arrumando bastante coisa aí. Tá em obra ainda, né. Mas é... É bom, é bom porque você não... Não precisa mais, é... Ficar esperando... A restrição do horário em São Paulo. Que é das 5 da manhã. Às 9. Às 17. Às 10 da noite. Que não pode passar caminhão nos marginais. Você pega e vai por aqui. Mas antes a gente passava pela Jacopê, assim, ali. Que é... Por dentro de Mauá, né. Aquilo que é tarde ali, quando tava o horário, A gente fazia filas e filas de caminhão. Pra... Livrar da marginal que ia ter. Que ia ter a restrição. Ah, eu dormi bem. Tô com sono, viu. Com sono. E aí começa a diminuir um pouco, ó. O impacto. Sabe aí que eu falei de noite é perigoso aí, ó. Pessoal, faz aí um... Algum pedra, um veículo. Algum coisa no meio do assalto. Pra o cara ir a parar. Pra eles saltarem. Só que como eu já falei que é... Evitar parar o máximo nesse lugar aí. Só se não tiver jeito mesmo. Isso daqui mais um tempo aí, pessoal. Daqui mais um... Não vai muito tempo não, viu. Isso daqui vai virar um... Inferno de... De movimento. Vai dar muito movimento. Vai acontecer igual... O outro trecho sul, lá no Rodanel. Viveram três pistas. Agora a gente pega pra fazer mais pistas lá. Porque não... Não comportava mais um... O trânsito de veículo. Vai dar muito condicionamento. Aqui você pode ir por ele. Você vai ter acesso lá pra Santos. Aqui você pega lá... Imigrante. Pega a Chieta. Você pode ter acesso lá lá. Que é o Carima 102. Aqui já... Daqui pra lá, acredito que já... Tá bem difícil pegar celular aqui já, hein. Pelo menos a operadora tinha, né. Por incrível que pareça. Não sei se parece, mas a Vivo... Ela... Pra quem viaja, assim, anda por esses cantos. Tem que ter um lugar que só Vivo pega. É... Incrível, mas... É... Às vezes tá andando umas quebradas aí no meio do mar. Tem um... Tem uma operadora pega e só Vivo pega. Não sei. Uma vez tentei mudar, mas não gostei muito não. É... Acabei voltando pra ti, porque... Todo mundo que... Que tinha na minha lista era só Tim, Tim, Tim. Eu falei, vai ser só você como operador. Você vai ligar pra alguém, você... Você acaba com os créditos daí, ou com a conta, sei lá. Estou pensando em escutar novamente aí a minha operadora. Pra ver como é que... Se tem uma forma melhor. Mas... Eu acredito que ainda... Pior que seja ainda... A Tim é a menos ruim. Pra quem viaja... Depende. Se você tá numa cidade, você quase não viaja. Não sai dali. Você tem uma opção melhor de operador. Você pode pegar, claro, Tim, Oi. Você não vai ter essa interferência de sinal, quadrada toda. Mas... Pra quem viaja aí... É complicado. Você tem que estar analisando aí. Qual que fica mais viável pra gente. Aí, galera. Aqui já passou a parte de aérea. Já está... Estabilizou a... A parte do caminhão aí. Esses trechos ainda... Não consta em... Nos mapas... No GPS ainda... Ele não tem nenhum GPS ainda atual que tem, talvez saia esse ano, ou vai pra frente e saia já com esse trecho todo. O único que tem já é o trecho que é o Wave, né? O Wazer, o próprio pessoal vai passando e vai pavimentando o mapa, né? Então o Wazer, ele já consta, ele é um dos mais atuais que tem, né? Porque é uma comunidade que interage um entre o outro. E se você passar num lugar que tem uma via e não tá no mapa, ele automaticamente, você passando por ali, você vai registrar que ali tem uma via ali. Então é bem interessante. O Wave, ele é mais atual que o próprio Google Maps. Porque ele fica o tempo todo atualizando. Mas nos outros mapas, esse trecho aqui ainda não conta. Nem esse, nem aquele do eco, do arco, arco metropolitano lá do Rio de Janeiro, que eu passei ontem. Também não consta nos mapas não, nos mapas dos GPS atuais. É um trecho muito recente, né? De seis meses, quatro meses, menos que isso. Então ainda não tá tudo gostando ainda. Então tá bom, galera. Fica aí pra vocês o registro. Um pedacinho aí do trecho novo aí do Valdanel aí, na parte do... Aqui perto do Suzano, por lá. Tem que ir embora agora. Sem KM, até chegar lá na Hertz. É bem mais longe, mas é mais... É isso aí, ó. É tranquilo, não tem... Trânsito, não tem nada. Às vezes é... Compensa. Abraço, pessoal. Uma boa tarde aí pra vocês. Tudo de bom. Pra galera fazer uma emenda aí do vídeo aí. Ainda aqui meu trecho do Valdanel. Esse aqui é o túnel. Também é um túnel novo aí, ó. Pra quem não conhecia. Ele é retão. Não é tão comprido, mas é... É retão, bem largo. Grande. Também na parte aqui, perto de... De Malvar. Esses lados pra cá. Perão Pires. A túnel é bem largo. Tem umas... Umas... Uns lados ali pra coelho. No caso, você precisa ir postar aí dentro aí. Mas você sabe quando que eu vou parar dentro de um desses, né? Eu tenho medo desse troço de sabato. Você não imagina, viu? Passa aqui com galeto, rapaz. Não confia nesses troços. A gente passa porque é obrigado, mas eu não confia, não. Então, esse aí é o túnel. O trecho novo, hein? Ele é curto, mas é... Bem largo. Tá garoto, tá chovendo. Ainda tem bastante obra aí por próximo aí do... Tudo, pedreira. Beleza, galera. Boa tarde aí. Tchau. Tchau. Tchau.